A FEMARIA O que vai chegar vai 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 E Deus que vai abençoar Quero ser com a suce em assim vão vencer E assim que vão me ver Bob Preto no poder Nessa cidade louca E eu não to de toca Aprendi por merecer Em vários lugares nossos paladares Doze horas quase sem o que comer Lembra os rapazes que passavam, Zavineguiça, Ferrari, sonho dos menores Hoje varendade, Mizuno, Dutraki, Alala e Alupada, ó No ponto de vista é difícil essa vida, mas nossa conquista tem muito suor De engenharia E vai, 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 vai A nossa hora vai chegar Vai, 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 vai E Deus que vai abençoar Vai, 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 vai A nossa hora vai chegar Vai, 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 vai Nada pode me parar A mente às vezes chapa se eu paro pra pensar Quanto tempo é preciso pra poder chegar Me pego pensando, imaginando, bolando um plano Quem sabe isso me leva em algum lugar É que eu desejo ter Mercedes pra acelerar A melhor casa pros meus pais, quero poder comprar Entra na loja da risada de quem desacreditava E falava que aqui eu nunca ia tá Então assisti a vitória de mais um favelado Você vai ser difícil por cês aceitar Me sinto muito mais do que abençoado Com saúde e com vontade pra ir batalhar Vai, 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 vai A nossa hora vai chegar Vai, 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 vai E Deus que vai abençoar Vai, 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 vai A nossa hora vai chegar Vai, 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 vai E Deus que vai abençoar Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tinha que ser ele mesmo, né?